Vocês me mandaram muito esse vídeo aqui, dessa menina que ensina um truque pra aproveitar o blush da Shiglan até a última gota, e eu vim testar. Eu tenho o contorno e o blush, o meu contorno tá já no final, quase não tá pigmentando, apliquei no rosto e já dá pra ver que tá fraco. Então eu fui tirar esse dosador, né, igual no vídeo, e gente, tive muita dificuldade, porque o bicho é muito difícil de sair, eu quebrei até a embalagem, entortei a pinça e nada, e depois de muita luta por cima de batalha eu consegui. E menina, não é que o bicho tá cheio ainda, peguei ali um pouco e olha a diferença, veio tanto produto que até manchei. Agora uma dica é que não dá pra fechar a tampa sem esse dosador, porque sem ele vem produto em excesso e faz uma bagunça. Então eu coloquei o dosador no lugar e vou tirar só na hora de usar mesmo. Vim agora para o blush que também estava acabando, tirei o dosador e também tava cheio. Olha a alegria da pessoa em saber que ainda tem muito produto pra usar. Então é isso, mais um truque ajudando as miga lisa a aproveitar o produto até o final.